Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem. Mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje é vídeo de receitinha. Fazia tempo que eu não trazia receitinha pra vocês, né? Mas aqui no canal já tem várias receitinhas. Tem fricassê, tem doritos, tem brownie, tem muita coisa. É só olhar aqui no canal que tem várias coisas. E a receitinha de hoje é escondidinho de carne. Gente, é uma receitinha super fácil que todo mundo dá conta de fazer e fica uma delícia. Então para de enrolação e vamos lá pro vídeo. E os ingredientes que nós vamos precisar, eu deixei aqui previamente separados, né? Eu vou mostrar pra vocês aqui agora. Isso aqui é mussarela pra colocar por cima. Aí aqui tem requeijão cremoso que é opcional, tá? Aí aqui é margarina, tempera de sal, molho de tomate, sazon, carne moída, leite. Esse vinagre aqui é pra temperar a carne, né? E aqui são batatas. A quantidade, gente, de carne e de batata é opcional. Vai depender do tamanho que vocês vão usar e tudo mais. Do refratário de vocês. A quantidade de pessoas que vai comer, tudo depende, né? E aqui tem óleo. E aqui tem mais algumas coisinhas que são temperos. Aí eu separei alho, cebola, tomate, limão pra temperar a carne também. Aqui é um pedacinho de pimentão, pimenta de cheiro. E aqui é a panela de pressão que eu vou cozinhar na panela de pressão. A batata pra andar mais rápido. E aqui, gente, eu não coloquei o sal, né? Porque eu vou cozinhar a batata com água. E é claro que vai ser com água, né? E um pouquinho de sal pra já ir pegando um temperinho. Aí eu vou cozinhar a batata descascada com sal. E é isso, gente. Então agora vamos lá. Primeiro eu vou começar temperando a carne. Vou deixar o tempero aqui um pouquinho, né? Enquanto eu descasco a batata e coloco pra cozinhar e tudo mais. E eu já tô aqui temperando a carne. Aí eu coloquei um pouquinho de tempero alho e sal. Eu vou colocar só um pouquinho mesmo, que na hora que eu for fazer, eu vou colocar mais tempero. Aí eu coloquei um pouquinho de vinagre. Um pouquinho de tempero alho e sal. E agora eu vou colocar o limão. Vou espremer um pouquinho aqui. E vou deixar o tempero aí por um tempinho. Enquanto eu vou fazendo as outras coisas. Batatas descascadas. Agora eu vou cortar. Vou cortar em um tamanho, sei lá. E aí eu vou colocar na panela de pressão pra cozinhar. Prontinho, gente. Cortei. E aí eu decidi cortar assim, ó. Tipo em rodelinhas assim. Aí eu cortei tudo. E agora eu vou colocar na panela de pressão pra cozinhar. E eu vou deixar, assim que começar a pegar a pressão, eu vou deixar uns 5 minutinhos mais ou menos. E aí eu vou colocar um pouquinho de sal também pra cozinhar junto. E aí eu coloquei já na panela de pressão. Eu coloquei a batata, água. Eu coloquei um pouquinho a mais depois de cobrir, né. E já coloquei o sal também. Agora eu vou colocar pra cozinhar. E é só esperar. E enquanto a batata vai cozinhando, eu vou começar a cortar os temperos, né. Alho, cebola, tomate, pimentão, pimenta de cheiro. Pra adiantar na hora de fazer a carne. E olha aqui, gente. A batata já ficou pronta. Ela ficou bem destruidinha assim. Ficou bem cozidinha mesmo. Então vai ficar bem fácil de amassar, né. E agora eu já vou fazer o purê. E primeiro é amassar tudo. Deixar bem amassadinha. Prontinho. Já amassei todas as batatas aqui. Gente, eu usei 9 batatas. E eu achei que rendeu pouco. Mas olha aqui, gente. Amassei tudo. E agora a preparação do purê é uma coisa bem simples. Vou mostrar pra vocês. Pro purê, gente, eu vou colocar assim. Eu vou colocar manteiga. Tem que ser generoso na manteiga no purê. Aí eu vou colocar manteiga. Agora, pra temperar o purê, eu vou colocar um pouquinho de tempero, alho e sal de novo. Coloquei cebola também, né, gente. Porque cebola é mara em tudo. E aí agora eu vou só acrescentar batata, leite e misturar. E aqui no purê eu coloquei manteiga e leite. E agora é só misturar até chegar na consistência. E tá prontinho o purê. É muito simples. Só misturar batata, leite e manteiga. Tudo cortadinho, pequenininho, do jeito que eu gosto. Agora é hora de começar a fazer a carne. Isso aqui é a cebolinha que eu vou colocar no final. Quando estiver pronta, aí eu vou finalizar com a cebolinha. Mas é isso, gente. Agora vamos pra carne. Pra fazer a carne aqui, gente, o que eu coloquei aqui na panela já? Coloquei óleo, cebola, o alho, né, que eu cortei pequenininho. Coloquei corante e açafrão, que eu gosto de comida bem colorida, mas coloca se quiser, tá bom? E um pouquinho mais de tempero alho e sal. Aí eu vou deixar aqui refogando um pouquinho pra colocar a carne e colocar o resto das coisas. Porque a carne aqui já, e ela tá aqui refogando também, já comecei a soltar uma aguinha, né? Aí eu vou deixar ela refogando aqui um pouquinho. Acrescentei aqui o tomate, pimentão e a pimenta de cheiro. E agora eu vou deixar refogar bem aqui. E é isso, agora vamos esperar, né? A carne segue aqui refogando e agora eu vou acrescentar o savão de carne. E agora que já tá assim, tudo bem refogadinho, eu vou colocar o molho de tomate aqui. E tá ficando assim o nosso molho, né? Aí agora acho que eu vou colocar só um pinguinho de água aqui pra dar um caldinho, mas bem pouquinho mesmo. Prontinho, gente. Esse aqui foi o resultado do molho, né? Eu finalizei ele com o cheiro verde. E tá pronto, agora tá o purê pronto, o molho tá pronto, agora é só fazer a montagem. E antes de começar a montagem, já vou colocar o forno aqui pra pré-aquecer. Agora, pra montagem, primeiro coloquei uma camada de purê. Agora eu vou colocar uma camada, vou colocar todo o molho da carne aqui. Pronto, agora eu coloquei a carne. Vou colocar um pouquinho de requeijão cremoso por cima. Coloquei aqui o requeijão cremoso, agora a última camada vai ser a de purê. Prontinho, e agora pra finalizar, vou colocar a mussarela por cima e colocar no forno. Aí vou colocar aqui por toda o negócio aqui, um escondidinho, tudo por cima, né? Prontinho, gente. Agora eu vou colocar aqui no forno por alguns minutinhos. E esse foi o resultado do escondidinho de carne, é muito fácil de fazer e fica uma delícia. Então foi esse o vídeo, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostarem, curte aqui pra mim. Comenta aqui quais receitinhas vocês querem. Se vocês gostaram da receita. Me dê sugestões que eu vou estar trazendo pra vocês. Se inscreve no canal se ainda não for inscrito e compartilha com todo mundo. Que nesse canal maravilhoso tem conteúdo pra todo mundo. E já me segue nas redes sociais que tá tudo aqui na descrição. E se você fizer essa receita, posta lá no Instagram e me marca que eu vou repostar todo mundo. Então foi isso, gente. Um beijo e até o próximo. Um beijo e até o próximo.